Sejam então bem-vindos aí a mais um vídeo e desta vez eu começo bem mais tarde do que o habitual porque já passa de 1 da tarde e eu praticamente ainda não fiz nada no dia de hoje. Basicamente só respondi aí uns e-mails e pouco mais porque esta noite tanto ou que mais vana passamos super hiper mega mal a noite, eram 4 da manhã e nós sem pregar o olho. Então decidimos durante a manhã ficar a dormir mais um pouco e então eu basicamente só acordei, vesti-me e respondi aos e-mails como eu disse e agora já está na hora de fazer o comer. Mas antes disso, hoje vocês vão-me acompanhar, tenho aí bastantes coisas para fazer. Quero-me mostrar também algo novo que temos no site da Bizur, por isso fiquem aqui. Como eu vos disse, eu ia fazer aqui o Belo do Pitel e o que é que saiu aqui? Uns bifinhos e as batatas na airfryer que eu vou-vos mostrar. A Joana, eu não vou mostrar a Joana que ela não quer aparecer, mas a Joana está com tanta fome que eu, eu não só tirei a comida para o prato, mas ela já praticamente acabou o prato dela para vocês verem o quão bom isso está. Normal. Chefe Inácio e bestilas Michelin, isso tudo, vocês já sabem como é. Temos então aqui o Belo do Pitel aqui do Chefe Inácio, parece-me muito bem e eu não estava a gozar. Zero a dez. Está igual. Estão a ver pessoal? Enchem a barriguinha das vossas mulheres assim com comidinha boa e agora eu vou comer porque isto realmente está com um aspecto divino. Já acabei então de almoçar e agora já estou aqui no computador para continuar o meu trabalho que comecei logo de manhã cedo, agora é a tratar das vossas encomendas. Encomendas estas que temos aqui já uma novidade que é o seguinte, vocês já podem fazer a vossa personalização nas caneleiras. Isto aqui é um exemplo, é o exemplo aqui do Marinho que colocou a bandeira portuguesa, o seu nome e o número. Vocês agora já podem ir até ao site, já tem lá essa nova feature, vão lá, podem escolher a vossa bandeira, escrever o vosso nome e escrever o vosso número e chegará a casa um exemplo deste jeito. Outra coisa que eu queria falar com vocês porque é comum fazerem esta pergunta sobre como é que se faz as caneleiras com o secador, principalmente. O que vocês têm que fazer é colocar a caneleira em cima do papel vegetal, pegar num secador, não colocá-lo na velocidade máxima nem na intensidade máxima, coloquem em médio, deem calor de forma uniforme, não deixem um secador só assim, estão a perceber? Deem calor de forma uniforme, por cima, por baixo, do lado, vão dando assim calor de forma uniforme e não aproximem demasiado. Deixem alguma distância, deixem o tempo indicado e tudo vai correr bem e não têm riscos de estragar a caneleira, ok? Se vocês fizerem exatamente como eu disse, é tranquilo. Por isso, agora, se vocês tiverem curiosidade e quiserem umas caneleiras iguais aqui à de Marinho, basta vocês irem ao link que está aí na descrição, carregam, vão ter o site e podem investigar aí a nossa nova feature. Acho que está super fácil, intuitiva, simples, rápido de se fazer e vocês depois terão então, assim, umas caneleiras a chegar à vossa casa que eu acho que, sinceramente, eu já gostava das caneleiras sem personalização, mas com personalização ficam ainda melhores. Agora, sem mais demoras, eu tenho que tratar das vossas encomendas, porque eu tenho pelo menos uma encomenda que tenho que tratar já e enviar já nos Correios, porque existe malta que faz a compra e quer receber em 24 horas e essa pessoa foi uma delas, por isso eu tenho que tratar já para enviar ainda hoje, para ele receber já amanhã a sua encomenda. Por isso, let's go! E bem pessoal, bora lá então entregar aqui as encomendas, e sim as encomendas, porque enquanto eu estava a fazer o pack daquela encomenda que eu vos falei, recebi mais uma encomenda, e quero mesmo agradecer de fundo de coração a toda a malta que está a comprar na Dizur, está a ser irrealista, literalmente, está a ser muito bom, está a separar todas as nossas expectativas, a encomenda, eu acho que vocês veem, já está ali atrás, e tem sido uma jornada muito boa, ainda só basicamente passou um mês, mas eu sinto que já estou a fazer isto há anos, e está a correr super bem, estou super feliz, quando digo eu, falo por mim e pela Joana, que a Joana, de igual forma, também está super contente com o resultado que nós estamos a ter, e agora é continuar a crescer, eu agora estou aqui no carro e lembrei-me, aqui há dias eu meti um story a dizer que estava super feliz porque já tinha que levar encomendas numa saca, e que o objetivo era conseguir um dia levar este carro todo cheio de encomendas até aos correios, e eu acredito que isso um dia vai acontecer, aquela mala cheia, banco de trás cheio, banco aqui do lado cheio, encomendas aqui em cima, e esse é o grande objetivo da Dizur, é um crescimento, e as coisas aos pouquinhos, step by step, as coisas estão a ir lá, mas isto não era possível, sem vocês aí desse lado a confiar na nossa marca, e mais uma vez, agradecer-vos do fundo do coração. São agora 7 horas, e já passaram cerca de 2 horas e meia, mais ou menos, desde o último clipe, e eu cheguei a casa, e estive aqui a trabalhar no computador até agora, e agora o que é que eu vou fazer? Vou buscar a Joana ao trabalho, e vamos então para o clube de futebol que nós patrocinamos, vamos ver como é que ficou a nossa lona, porque nós mandamos fazer uma lona gigante para colocar lá como patrocínio, e estamos ansiosos para ver, porque nós só vimos o desenho, não vimos realmente como é que ficou a lona, e como é que ficou no sítio, que nós escolhemos um sítio específico, no caso, nós tentámos escolher o sítio onde mais pessoas conseguissem ver, tivemos essa sorte, por isso agora vou só arrancar, buscar a Joana, que eu estou super ansioso, para ver então como é que ficou o nosso patrocínio. Já fomos ver a nossa publicidade, e ficou super bem, mas numa próxima já sabemos o que é que temos que mudar. No caso, a principal falha que nós tivemos foi no QR Code, que ficou muito pequeno, foi o que nós não pensámos, quando estávamos a fazer, mas, pronto, numa próxima já sabemos que temos que colocar um QR Code maiorzinho, dá para fazer isso na mesma, dá para fazer o QR Code na mesma, só que um bocadinho maior ficava melhor, porque ao longe as pessoas nem conseguem ter a perceção. Bem, já se passaram algumas horas desde o último clipe que vocês viram, e eu não consegui finalizar muito bem, porque eu estava ali no meio de uma confusão, mas pronto, o que é que nós fizemos? Fomos então para casa, fomos jantar e comemos aí um belo de um peixinho, e ficamos tão cheios que até viemos caminhar, viemos fazer algo que já não fazemos há bastante tempo, e nós viemos aproveitar o tempo, que está super bom, porquê? Porque a chuva parou e agora o tempo está top, para nós conseguimos fazer aqui uma caminhada. Mas, o que é que eu queria então explicar-vos a situação de como é que nós acabámos por patrocinar um clube de futebol? Surgiu então a oportunidade de nós patrocinarmos o clube da nossa terra, onde nós estamos a viver neste momento, que é o clube da União de Lamas, ou seja, de Santa Maria de Lamas. Surgiu essa oportunidade e nós nem olhamos para trás, dissemos que queríamos, e foi super simples, fizemos a lona, e como vocês viram, já está lá no campo de treinos do União de Lamas, foi o nosso primeiro clube que patrocinámos, no futuro vamos querer com certeza ajudar mais alguns clubes, e se possível irmos escalando ao longo dos patamares do futebol, ou seja, agora começamos com o clube da terra, quem sabe no futuro um clube de campeonato nacional de séniores, um terceira liga, segunda liga, primeira liga, e um dia iremos estar sei lá, no final da Champions. E pronto, no fundo foi então isso, eu espero mesmo que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que vocês tenham ficado tão contentes quanto nós de podermos patrocinar então o nosso primeiro clube, e um agradecimento especial aí ao União de Lamas por também confiar na nossa marca para poder publicitar. Agora, já sabem, deixem aquele likezinho, subscrevam o canal, se ainda não forem inscritos, estamos juntos, e vamos num próximo vídeo.